Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo meio que diferente pra vocês Mas por que diferente? Gente, eu acho que eu gravei esse tipo de vídeo, eu acho que uma vez aqui no canal Há muito tempo atrás, quando eu comecei Mas enfim, eu recebi hoje de novo e resolvi gravar Na verdade eu não recebi, se eu falar recebi eu acho que vocês vão entender que eu ganhei da empresa E não foi, eu comprei, tá? Eu recebi um e-mail da Glambox, certo? Falando que ia sair a caixinha por 30 e poucos reais pra mim, sabe? Usando um cupom de desconto, essas coisas assim Porque eu acho que eu era ex-assinante, enfim, alguma promoção desse tipo E eu resolvi comprar pra ver qual é que era Gente, confesso pra vocês que eu tenho uma relação de amor e ódio pela Glambox Porque assim, eu acho muito legal Eu já assinei e deixei de assinar umas 3 vezes a Glambox Porque eu acho muito legal essa ideia de a gente receber em casa produtinhos Que a gente não tá esperando E essa ansiedade de saber o que vai chegar, o que não vai chegar Eu acho super legal Porém, eu já me decepcionei muito com os produtinhos que vieram, entendeu? Então tipo, meio que foi lá, não vale a pena Daí eu cancelo Daí depois, ah, eu quero receber de novo Daí eu assino de novo, entendeu? Sabe essa coisa meio louca? Então, exatamente isso Enfim, gente, mas deixe de meu relacionamento com a Glambox de lado E vamos falar o que veio nessa caixinha de janeiro Pra quem não sabe, a Glambox é um serviço de assinatura mensal Ou semestral ou anual Você escolhe o plano que você quer Que você paga por mês pra receber uma caixinha cheia de produtos de beleza Então, o custo, gente, eu não sei Eu acho que é 50 e poucos reais Certo? Pra receber a caixinha por mês Daí se você fizer semestral Tem desconto Anual também tem desconto Enfim, eu paguei 30 e poucos reais nessa Por conta desse código que veio no meu e-mail pra vocês Elas são sempre assim Super bonitinhas Muito bonitinhas Eu acho que a caixinha em si É muito tchuca e é muito fofa Essa veio num estilo meio Marinha, assim Sabe? Tipo roupinha de marinheiro Não parece, gente? Então E eu acho muito, muito linda E até uma dica legal É você, tipo, cortar essa parte de cima Apesar de ser super judieira E usar, tipo, na sua gaveta Como uma caixa organizadora, sabe? É... Enfim Dá pra fazer mil coisas com a caixinha Mas Daí você abre ela assim, ó Vou mostrar tudo que veio pra vocês E ela vem assim Com papel de seda E você tira o papel Vem os produtinhos aqui dentro Certo? Então vamos lá Vou mostrar o que veio pra vocês Pra começar Veio esse Vanilla Irish Cream Twist Que é um óleo trifásico corporal da Eudora Você chacoalha ele assim Ele fica com essa cor de burro quando foge E, gente, mas ele tem um cheirinho muito gostoso, viu? Que é tipo de baunilha, sabe? Eu acho o cheirinho dele muito gostoso E é um produto que vale a pena Bom, eu jurava que vinha na Glambox Junto com esses papelzinhos O valor de cada produto Mas na minha não veio não, gente Mas eu deixo no blog pra vocês Se eu encontrar, tá? Vai tá lá no post do blog Então, esse óleo trifásico Tamanho full size Eu achei bem legal Eu gostei bastante de ter recebido ele Apesar de vender a Eudora Então, assim, mas mesmo assim Eu gostei Veio também da Eudora Esse delineador Na cor Alemanha Street orange Que parece ser um azul, ó Tá vendo? Ele parece ser um azul Ele é um delineador em pó Confesso pra vocês que tem o preto E não sou muito chegada Eu até gosto dele Mas não pra delineado Porque ele não fica um delineador, entendeu? Mas, às vezes, como sombra em pó mesmo Então, veio esse produtinho aqui Em relação, gente Uma coisa importante A data de vencimento Gente, tava até falando com a minha amiga Coisas de Jéssica Da Jéssica Do Coisas de Jéssica E, gente, olha só Veio com vencimento pra 6 de 2015 Certo? Ou seja, eu particularmente acho Com vencimento muito próximo, sabe? Mas, tudo bem Veio também, gente Em full size Esse lápis Da Quem Disse Berenice Que eu achei super legal também O meu é na cor Beringex Que é essa cor aqui, ó Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver É uma cor de meio de berenjela mesmo E acontece que também tem esse mesmo problema de vencimento E esse daqui, gente O vencimento é 4 de 2015 E é um lápis De olho Ou seja, você vai colocar dentro do seu olho Sei lá, eu fico meio assim Não sei se, tipo Acho que eu vou tentar trocar, ó Porque Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas 4 de 2015 Eu acho muito sacanagem Porque você não vai usar um lápis Em dois meses Um lápis inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus Mas, enfim É um produto super legal Que eu gostei muito Mas eu fiquei um pouco chateada Por conta dessa coisa Do vencimento Veio também, gente Esse umidificador de cachos Disciplinante D&D Ação ESOS Nutrição Intensiva Que é uma amostra grátis Grátis, grátis Da Metamorfose Cosméticos Certo? Uma amostrinha Tipo, essa veio com o vencimento de novembro de 2016 É sacanagem, né? É sacanagem Mas tudo bem Veio outra coisa que veio Que eu achei super legal também O shampoo e o condicionador Da... É o condicionador? Isso O condicionador da Embeleze Da linha Revitae De erva doce E, gente Eu achei muito engraçado Porque é especial Para aqueles dias Confesso pra vocês Que eu não imagino Qual que é a relação Que o cabelo Tem com aqueles dias Alguém sabe? Mas, enfim Ele é de erva doce A calma Quem sabe Você passa aqui O negócio O cheirinho Dá aquela calmada Que é tepe Vai saber E, por fim, gente Que eu achei bem legal E eu gostei bastante Esses lenços Umedecidos Refrescantes Da Beliz A marca é Beliz Um veio de flor de laranjeira O outro de morango E o outro de Maçã e pera E eu, particularmente Eu uso muito esses lencinhos Então eu sempre deixo dentro da bolsa Essas coisas assim Bom, então foram esses Os produtinhos Que vieram na Glambox De janeiro É, tirando a questão Da data do vencimento Dos produtos Eu gostei bastante Dos produtos que vieram Gostei bastante E não me arrependi De ter comprado A Glambox Desse mês Se eu vou continuar Assinando Eu não sei, gente Confesso pra vocês Que eu não sei Eu acho que eu vou Vocês acham legal Esse tipo de vídeo Pra vocês Vocês me digam Aqui embaixo Se vocês gostam De ver o que que veio Se vale a pena E meu, na boa Eu vou falar o que eu acho E tipo, vocês tá vendo Que eu tô falando O que eu acho aqui Porque, meu Esse negócio do vencimento Eu confesso pra vocês Que eu fiquei irritada Porque, pô, meu Dois meses É muito pouco Tipo, tá pra vencer o negócio Você não vai conseguir usar Mas do contrário Eu gostei muito Do que veio na caixinha Certo? Então, é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo também Deixem aqui embaixo Pra mim O que vocês acharam Se vocês querem Continuar vendo Esse tipo de vídeo Se acham interessante Ou se não Tá certo? E como eu sei Que vocês vão perguntar Ah, voltei Vocês vão querer saber Que batom que é esse Que eu tô usando Vocês não vão querer saber? Ó Esse batom é lindo, gente Ele é muito lindo E a Genoveva Continua aqui comigo Vocês viram No vídeo da maquiagem Não sei se eu já postei O vídeo da maquiagem Mas se eu não postei Vocês vão entender Assistam o vídeo da maquiagem De volta às aulas Que vocês vão entender Quem é a Genoveva Tá? Então, gente É isso Esse batom maravilhoso É o Meia Ponta Ai, gente Ele é muito lindo É os novos batons líquidos Da Dylos Tem lá na lojinha Mania Vaidosa Com cupom desconto Mania Vocês ganham 5% De desconto Mais brindes E pronto, gente Chega de falar, né? É isso Agora eu vou me embora Que eu quero editar vídeo ainda Pra postar hoje pra vocês Tá certo? Então não deixa de dar seu joinha Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo pra mim Se vocês querem Continuar assistindo o vídeo assim E se inscreve no canal Se você não é inscrito E é tudo isso mesmo Ó Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau